O tipo é ele, o maradone é o drogado A destina, o perdiado O tipo é ele, o maradone é o drogado O tipo é ele, o maradone é o drogado O tipo é ele, o maradone é o drogado O tipo é ele, o maradone é o drogado O tipo é ele, o maradone é o drogado O tipo é ele, o maradone é o drogado O tipo é ele, o maradone é o drogado O tipo é ele, o maradone é o drogado